Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3, aqui em Blossom Heights. No último episódio, nós tínhamos que vir até aqui pra dar um upgrade, então vejo nosso Yo-Kai Watch com o Mr. Goodsides, nosso velho amigo Goodsides. E nós estamos indo agora para a Times More, que foi para onde ele nos chamou, a sua velha loja no caso. E, cara, isso me traz tantas lembranças. Ele é bem melhor do que o Bob. Pera, eu já posso comprar... Ué, por que eu não posso? Calma. Ué, mas vocês estão abertos. Ele acabou de dizer que ele pode me vender uma quando ele abrir, mas você... A porta tá aberta. Enfim. Mr. Goodsides, cara, é você. Definitivamente o melhor vendedor de relógio de todos. Quem é Bob perto de você? É aqui. Ai, meu Deus, olha só, Times More, a famosa Times More. E aí, Goodsides? Ah, você chegou. Então, eu posso dar uma olhada no seu Yo-Kai Watch? Hum, assim como eu pensava, o seu ranking ainda é bem baixo. Ah, ranking? Ah, se você aumentar o seu ranking, você vai poder ver muitos mais Yo-Kais. Ah, então basicamente é como se fosse uma nova temporada com poderes novos. Ah, que tal eu melhorar o seu ranking? Ah, você faria isso por mim? Ah, isso seria o máximo. É claro que eu faria. Ah, só uma coisinha antes. Eu tenho uma pequena coisa a pedir. Ah, uma coisinha antes. Alguma coisa estranha está acontecendo com o dono daqueles hotéis ali embaixo, sabe? Ah, estranha? Hum, 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 eu esperava que você pudesse descobrir o que é. Se você conseguir descobrir, talvez eu possa aumentar o ranking do seu Yo-Kai Watch. Isso é chantar? Não, brincadeira. Hayley, estamos no caso. Ok, parece que é um trabalho para o detetive Hayley. Vamos lá, o Sapien. Aliás, detetive Hayley e o seu fiel escudeiro, o Sapien. Ah, onde que ele disse mesmo? Ah, sim. Wayfair é aquele cara dos hotéis mesmo, né? Aquele cara chato dos hotéis. Como eu odeio esses hippies de hotéis. Que louco que eu conheço um ótimo atalho. Bem que por aqui nesse beco, porque... Senão eu teria que dar uma volta enorme. Droga, não tem atalho nenhum aqui. Eu só estava mentindo e fingindo que eu sabia o que iria acontecer. Droga, eu não conhecia esse caminho. Eu só entrei sem querer e descobri que não tinha nada. Fingi que era um atalho, enfim. Ah, essa calçada aqui, essa rua aqui me lembra muito as coisas estranhas de Yo-Kai Watch 2. Que eu não vou falar. Quem viu a série sabe, mas... É... Bom... Vamos até aqueles hotéis que nós nunca vamos usar. Deve ser a edição mais inútil de todos de Yo-Kai Watch. Ih, cadê esse cara? Não? Ok, eu vou ter que ir de porta em porta. Isso é sério. Pera, talvez esteja aqui. A setinha estava mais pra cá. Não! What the heck? Cadê... Cadê esse cara? Aqui, talvez... Tá em frente ao... Não, não tá aqui. Será que ele é lá em cima? Deixa eu ver só aqui de novo. Não. Tá, ele com certeza então deve ser lá em cima. Não faz sentido ele... A gente não sabia a porta que ele tá. Será que ele tá em uma dessas? Ah, tem uma vermelha aqui. Ok. Perfeito. Aí tá ele. Como que eu não vejo aquela porta vermelha antes? Ah... Esse cara é o dono desse hotel aqui? Espera. Ele... Ele tá vivo? Ah, é claro que ele tá vivo, Harry. Esses roncos aí estão tão altos que dá pra sair Z da cabeça dele. Oh, olha. Tá saindo. Ah... Ele obviamente só tá dormindo. Ah... Então nesse caso, você não deveria estar gritando assim tão alto, não é? Mas foi você que começou a gritar falando que ele tava morto, garota. Olha. Você não acha estranho que toda essa gritaria já tivesse acordado ele? Suspeito. Muito suspeito. E as minhas suspeitas dizem que é a obra de algum yokai. Você tem que falar de um jeito assim como um detetive, não é? E o culpado está aqui por perto. Bem debaixo de nossos narizes, no caso. Ah... Você quer que eu escaneie a área, não é? É, exatamente. E onde está o culpado? O que a gente tá fazendo? Opa! Ué, é uma baku? Uma baku branca? Mano, o que que tá acontecendo com esse jogo? What the hell? Ah... Baku branca? Olá? Vapor... 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 Uá... Quem são vocês? Então você é a culpada! Essa daí é Vapor! Um yokai que dá sonhos muito bons para as pessoas! Como se atreve a dar sonhos bons para as pessoas? Eu jamais perdoarei uma coisa como... Espera... Isso é ruim? Digo... Ah... Não parece um pouco... Legal da parte dela? Sim, eu sou legal! Eu dou a pessoas sonhos para que elas possam dormir pacificamente! Ah... Bem, então... Me desculpa por isso! O Sapien... Vamos... Vamos dar um fora daqui! Ah... Espera um segundo aí! Um minuto! Ela ainda tá causando problemas, sabe? Ah... Certo! É... É... Ela está! Hey, Vapor! Você pode parar com toda essa história de inspiritar o dono aqui do hotel? Eu estou curando ele do seu cansaço! Eu insisto que você não me interrompa! Parece que pedir assim com um jeitinho não vai funcionar! Nós temos que lutar, Hayley! Oh, shit! Sério? Ok! Outra, uma Vapor! Só ela sozinha! Ela não vai ter chance contra a gente! Vamos lá! Vamos dar uma surra nela, pessoal! Toma! E... Erra! Não! Toma! Meu Deus! É uma droga isso! Ah! Ok, foi! Só o sonho de mexer do Sapien deve ser um sucente! A gente tá dando um dano... Absurdo! O Trader deu 52 de dano! Não sei como! Meu Deus! Ela não morreu ainda! Calma lá! Quanto de HP ela tem? Metade do HP ainda! Oxe! Ela deu muito dano no Trader! Pessoal, vamos lá! Cuidado! Vamos trocar o Trader agora pelo Terapora! E talvez isso seja o suficiente! A gente vai conseguir! Ele deu muito dano no perfeito e... Caiu! Já era pra você, Waper! Você pode fazer eu dormir bem! Eu não sonho com nada há anos, mas... É estranho! Eu não sonho com nada! Eu não tenho sonhos! Que horror, Tails! Ah! Fazer o quê? Ah! Eu devo ter dormido por, sei lá... Cinco dias... Eu me pergunto quantos Yo-Kai vieram aqui e não conseguiram atendimento... Mas que droga... Paz e amor... Tá vendo? Eu sabia que isso daí ia causar alguns problemas! Eu só estava tentando ajudar... Eu nunca quis causar problemas... Eu sei! Mas um dia você será útil para alguém, sabe? Só não agora! Eu ficarei feliz em ajudar no que eu posso... Se a menos alguém pedisse me ajuda... Ok! Então nós iremos pedir! Você pode vir trabalhar na nossa agência de detetives! Eu poderia muito aproveitar bons sonhos! No momento, nossa agência de detetives em si é um sonho! Nós ainda temos um escritório ainda! Uma agência de detetives? Parece fascinante! Me deixe entrar! Você é muito bem-vinda, Waper! Obrigado! Farei o meu melhor! Waper! Yay! Bem-vinda! Ela é muito Baku! Ela é literalmente um skin da Baku! É a versão Shine da Baku! É a Baku branca! É a Baku de olhos azuis! É a Baku com... Uma bunda cinza! É a Baku... Feliz! Obrigado por me acordarem! Aqui tem uma coisinha como recompensa! Um pedido de agradecimento na real! Oh! A menos a menos a menos a menos! É uma facidete de volume 5! É a Baku na facidete! Muito obrigado, carinha do hotel! Ah, não tem de que! Muitos eucais deixam isso cair por aí, então! Seria uma boa se você pegasse! Yay! Temos uma facidete! Agora podemos trocar pro Nate! E eu acho que já sei o que isso significa, pessoal! Trocar pro Nate! Depois de ganhar uma facidete! Eu tenho certeza que o Sapien vai escanear essa facidete! E a gente vai poder ver com o Yo-Kai Patch do Whisper! Tenho certeza absoluta! Vamos descobrir isso agora! Ah... Vamos trocar pro Nate! Eu normalmente terminaria o episódio aqui, mas... Vamos lá! Nate! Vamos trocar pra você, meu camarada! Link ativado! O que será que vai acontecer? Eu sabia! Aham! Parece que o novo volume da facidete já apareceu! Ah... O que que é agora? Ah... Espera aí! Isso é coisa séria! Olha só pra isso! Ah... Coisa séria... Igual você, Whisper! O que que você acredita nessas coisas? Não é qualquer coisa! Ela é uma... Ela apresenta muitos fatos e observações, sabe? Vejamos aqui... Aham! Uma edição especial de St. Petersburg com zumbis! Zumbis? O que mais é isso aí? Yes... No meio da noite em St. Petersburg, o misterioso sino bate! Eles chamam isso de os quatro mistérios de vidas... Ah... Mortas-vivas... Os zumbis, sabe? Sim, chances! Exatamente o que o Nate disse que aconteceu! Eu disse pra vocês, estão vendo? Eram mesmo zumbis! É! Não, não, não! Não pensem nisso! Obviamente, é só um artigo sensacionalista! Mas não foi você mesmo que disse que a facidete é cheia de fatos e observações interessantes? Eu disse... Olha, aqui tem mais! Olha, tem mais coisa escrita! Na nossa facidete, nós temos o orgulho de anunciar que tem zumbis preparados para atacar! E... Nós fizemos uma descoberta incrível! Descoberta incrível? O que é? Parece que os zumbis estão se juntando no supermercado do shopping... Não, não é do shopping... É... Enfim, no mercado... Zumbis no mercado? Bem, isso é uma descoberta chocante... É aquele supermercado que tem aquele Fentomart? É aquele nome? É aquele lugar? Só pode ser isso! Nós temos que ir até o Fentomart, deve ter os zumbis! Então, significa que vamos para o mercado... Ah... Deixa eu pensar... O Bucky provavelmente precisa saber disso! Ele adora esse tipo de coisa! Mas... Onde encontrá-lo? Não se faça ideia de onde ele vive! Por que não tentamos na loja de relógios? Ei, essa não é uma má ideia! Ok, vamos lá! Ai, meu Deus! Nós vamos mesmo atrás de mais zumbis! Depois... Da surra que tomamos, praticamente, para aqueles outros! Ok, vamos lá, então! Ele fica aí... Eu já falo que tá no Springdale... Cara, eu já tô com saudade de Springdale! Eu não sei o nome das cidades de BBQ! Eu nunca vou saber! Eu não tô nem aí pra cidade de BBQ! Quem liga pra BBQ, cara? Eu acho que nem a Level 5 sabe o que é BBQ! Ele deve depois... Ah, vamos falar BBQ! Só porque é maneiro de pronunciar! BBQ, BBQ, BBQ... Mas... Eu não ligo! Ninguém sabe o que é BBQ! É... Enfim... Deixa de reclamar, Tails! Vamos para a Watch Shop! Que não é a Timers & More! É a loja inferior da Timers & More! É a Watch Clock! Péssimo nome! A de... Springdale é bem melhor! Aham! Sim! Com certeza é uma obra-prima! Aham! Oh! Não é mesmo? Bem... Ah! Howdy! Howdy é tipo... E aí, galera? Oh! Se não é você... Bom dia! É um prazer vê-lo novamente! Ah... Bom... Bom... Howdy! Digo... 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 Bom dia! Hum... Vocês já se conhecem... E aí? Ah, mas sim! Nós... Acabamos nos esbarrando lá no... Na... Na... Eu esqueci o nome do lugar... Perto dos barcos... O meu nome é Dorothy... E você é... Eu sou... Howdy... Digo... Eu sou o Nate... Nate... Mas que belo nome... Bye, Nate! Minha dama... Já está na hora de sairmos? Oh... Sally... Já está na hora? Mas que pena... Eu temo que eu tenha que sair, então... Um bom dia para vocês todos! Ué? Vocês todos? Ela viu o... Bom dia! Ei, Nate! Qual é essa cara vermelha aí? Você está ficando resfriada? Ah! Ah, não! Ei, Buck! Oi, tudo bom? Buck? Jovem Mestre Buck... Quanto tempo esteve lá em cima? Ah! Que quantas vezes eu disse para você parar com essa história de Jovem Mestre? Além disso... Eu estava investigando a presença alienígena que eu estava sentindo... Então ele realmente sente o cais... Ah! De novo! Você com essa história de alienígenas... Então... É o seguinte, Buck... Tem uma coisa que eu queria contar a você... O quê? De noite no supermercado com zumbis? Ah... Bom... Isso parece ser muita loucura, mas... Eu vou estar livre hoje à noite para ir ao Phantom Mides! Ok! Ei! Droga! Eu queria que ele recusasse! Eu estou com medo! Bom, vamos nos separar por agora! De noite, nós vamos nos encontrar na sua casa e quando você estiver pronto! Está legal? Tudo bem! Pode deixar! Ei! Certo! Tudo bem! Vamos lá! Para a nossa casa! Eu tenho que voltar de novo para a casa! Sério! Que desnecessário! Eu poderia simplesmente ser transportado! Isso é muito desnecessário! Mas eu acho que isso daqui é tipo... Um tempo livre que eu posso fazer qualquer coisa! Mas não! Eu não quero fazer nada! Eu só quero voltar para a casa! Porque eu estou muito ansioso para esse supermercado! Eu estou com medo também! Porque tem zumbis lá para todo lado! Vamos só para a nossa casa que não fica em Spring Day! Eu fico em BBQ! Cara, eu estou com muito ódio desse lugar! Eu sou tipo aquela criança que se muda e fica com raiva dos pais por ter se mudado! Vocês não pediram a minha aprovação! Eu odeio esse lugar! Eu não tenho meus amigos! Todos eles eu deixei para trás! Eu odeio esse lugar! Mas, Nate, você tem um quarto enorme! Você está num país com maior rapi! Me percapa todo mundo! Então, nós provavelmente vamos dormir agora! É! Eu acho que esse é o plano! Agora! Espere um momento aí! Você está se esquecendo de algo muito importante! Se você for sair na noite, você vai precisar que seus pais não te encontrem saindo! Então, para isso, precisaremos chamar a Baku! Ah! Uh-oh! Ah, o que foi, Nate? Por que você não chama ela? Não me diga que você se esqueceu! Como chamar a Baku! É sério, Nate! Depois de todo esse tempo com ela servindo ao nosso lado! Você não poderia simplesmente chamá-la usando o seu medallion? Whisper! Oh, não! Droga! Ah, isso é mal! Isso é muito, muito mal! Eu não posso chamar a Baku! Nem tenho mais o medallion dela! Ah, é mesmo! Droga! Por causa do Whisper, ele está ferrado! Ah, ok! Isso não é bom! Ah, nós temos que conseguir o medallion do nosso yokai mediano! Ah, eu troquei ele por uma boa razão, tá? Ah, o que vamos fazer agora? Se eu não puder invocar a Baku, então minha mãe vai ficar muito furiosa! Ah, Harabets! Me diz que você tem alguma coisa! Acontece que eu conheço um yokai americano que pode ajudar! Ah, Harabets! Você conhece um yokai americano para chamar? Permita-me apresentar a vocês? What? Ele estava ali o tempo inteiro! What? Ok! Ah! Olá, amigo! Seu nome é Kirilamos! Ah, ok! Esse yokai é o... Ah! Deixa eu só pegar aqui meu yokai page! Ai, meu Deus! Ah, eu já sei! O nome dele é Kirilamos! Blá, 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 blá! Ele é um fã de exploração! Blá, 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 blá! Novos horizontes! Blá, 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 blá! O yokai que gosta de ficar viajando no sonho das pessoas e encontrar novas terras! Yoho! Essa é uma cama super confortável que eu vejo com o meu telescópio! Uma cama que parece muito confortável e legal, igual outras terras! Para ser descoberta! Hihi, hihi! É isso mesmo! Ahm... Hydebat! Como que o Kirilamos apenas usando o telescópio pode nos ajudar? O Kirilamos adora fazer nada além de explorar os sonhos! E para isso, o Kirilamos precisa de nada além de... Ah, sim! Ahm... Tomar a forma humana? É isso, não é, Kirilamos? Ah, sim! Entendi! Ahm... Muito bem, então... Ele é exatamente igual ao Baku! Hey, Kirilamos! Eu preciso te pedir um favor! Ahm... Ahm... Qualquer favor... Você poderia dormir no meu lugar durante a noite? Oh, sério? Você vai deixar eu passar a dormir aqui? Pode apostar que sim! Na verdade, você vai estar me ajudando muito se fizer isso! Oh, ok! Temos um acordo! Muito obrigado! Eu quero que você fique com o meu Mero! Toma! Meu Deus, ele é muito legal! Eu quero botar ele numa batalha! Embora ele não pareça que goste de batalhas! Ah, que fofo! Kirilamos! Ok! Você nem virou clube, parceiro! Vocês acabaram de perceber que tá meio que acontecendo a mesma coisa que tá acontecendo lá com a Hayley BBQ em Springdale? Valeu, Kirilamos! Só que com ela com a... Whisper... Whisper... Eu esqueci o nome dela... Não é! Ótimo! Nós temos conseguido esse amiguinho! É claro que é, Whisper! É claro que é! É pra reparar a porcaria que você fez! Nhe, o Harabers tem ótimas conexões! Ah, não foi nada! Agora, só esperar até a noite e vai tudo dar certo! Ok! Temos que colocar o nosso alarme para o horário da noite, não é? Ah... Talvez eu deveria se dormir... Ah... Eu posso simplesmente dormir até a noite? Não, eu tenho que colocar o meu alarme, né? Tudo bem! Vamos colocar o nosso alarme até a hora da noite! Ah... Night time... Não, pera! Esse daqui é Midnight! Night time... Pode ser esse daqui! Yes! Ai, ai, pessoal! Boa noite! Até mais tarde, quando formos chutar a bunda de alguns zumbis! Oh, esse é o sinal do Buck! Bem americano, tá com umas pedras na janela das pessoas, como se não fosse quebrar, não é? Bom, talvez algumas pedrinhas não quebrem mais... Enfim... Kirilambus! Tá na hora! E com isso, é hora de chamar o nosso amigo Kirilambus! Ah, pera, você já chamou... Yahoo! Yahoo! Ei! Você é idê-se, Kobaku, cara! Boas sonhas, Kirilambus! Ai, é tão confortável! Finalmente eu posso explorar sonhas! Tão vendo, Nate? Nós, gatos, tiramos cobertura! É ótimo! Agora vamos nos encontrar com o Buck! É hora de aproveitarmos o nosso momento noturno aqui em St. Petersburg! Yey! Ok! E agora nós temos que ir para o Phantom Marts para dar uma surra em alguns mortos-vivos! Na verdade, eu acho que não vamos dar uma surra, mas enfim! Eu vou deixar isso para o próximo episódio de Yo-Kai Watch 3! Eu espero que vocês tenham gostado desse! Muito obrigado por assistirem! E até o próximo! Até mais!